A pandemia do novo coronavírus já atinge mais da metade do Paraná. São 201 cidades com pelo menos um caso confirmado. E hoje, infelizmente, é o terceiro dia em que é registrado recorde no número de novos casos. São 196 pessoas infectadas. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou também mais quatro mortes. Dois homens e duas mulheres, todos idosos. Uma moradora de Louisiana, de 62 anos. Uma de 85 anos que morava em Fazenda Rio Grande. Um homem de 89 anos de Curitiba e outro de 76 anos de Pinhais. Agora, o Paraná tem 2.855 casos de contaminação pelo novo coronavírus. E outros 834 casos considerados suspeitos. 144 pessoas morreram da Covid-19 no estado, incluindo três pacientes de fora. 52 cidades têm registro de mortes pela doença. Curitiba é a cidade com o maior número de casos confirmados. 711 também de mortes, 35. Londrina subiu hoje de 175 para 209 casos. Cascavel está com 175. Maringá tem 101 pessoas infectadas. Paranavaí está com três casos a mais hoje, somando 83. Foz do Iguaçu, 81. Em seguida, vem São José dos Pinhais, com sete novos casos, subindo o total para 60. Pinhais tem 51. Ponta Grossa, 49. E Campo Mourão tem 48 casos. Do total de infectados aqui, há 45 pessoas que não moram no Paraná. Eu soube o nosso país que não moram no Paraná. Então, para o Brasil. Para que eu falino, a gente não mora. Então, eu soube o nosso país. Obrigado.